Agora você confere a segunda parte da reportagem sobre o Peugeot 2008. Começamos com a diretora-geral do Grupo PSA no Brasil, Ana Tereza Borsari. Ela bateu um papo bem legal com a gente. Confira! Além dos produtos, a Peugeot também apresentou para os jornalistas algumas mudanças importantes que visam a melhor relação da marca com os clientes. A virada começou pelo básico. A Peugeot investiu em três anos 20 milhões de reais em preparo da equipe e modificação da rede de concessionárias. Para se ter uma ideia, esse é o valor que a marca tinha investido na rede nos 15 anos anteriores. A rede Peugeot vai dobrar até 2022 e ainda este ano crescerá 30%, como ressaltou na sua apresentação a diretora-geral do Grupo PSA do Brasil, Ana Tereza Borsari. Fizemos uma profunda reformulação nos nossos parceiros concessionários, porque o que é importante é trabalharmos com parceiros, com titulares, que como a gente acredita que o caminho seja o encantamento do cliente acima de tudo. Que o caminho para a construção do negócio é através do cliente. Não só trabalhamos as estruturas, mas trabalhamos também os processos na rede de concessionários. Os processos não só estandardizando completamente o processo de vendas de uma concessionária, mas principalmente trabalhando sobre os aspectos comportamentais. Nós fizemos um turnover, mudamos o comportamento dessas pessoas, para que cada ponto de contato no front line das nossas concessionárias, o cliente se sinta plenamente acolhido e entenda esse novo momento e fale, puxa, eu estou aqui sendo atendido, esse atendimento é um atendimento premium, é um atendimento de excelência. Mais de mil carros reserva, distribuídos entre quase 100 pontos de venda, estão disponíveis nas concessionárias para que nenhum cliente fique sem veículo se a manutenção durar mais de quatro dias. Além disso, a Peugeot instituiu um serviço de reboque gratuito 24 horas durante os primeiros oito anos de uso do carro, mesmo que ele esteja fora da garantia. Quanto aos serviços, o custo de manutenção foi alinhado com o restante do mercado. É uma mudança e tanto para uma marca que durante anos foi vista como ineficiente nos serviços. A confiança é tão grande que o novo lema é Cliente insatisfeito com o serviço de manutenção não paga. Ana Tereza afirma que essa iniciativa não é bancada pelo fabricante, mas sim pelos próprios concessionários. Ana, você na sua apresentação fala de três pilares, três mudanças importantes que a Peugeot está apresentando agora, redes, serviços, produtos. Rede, o que é que você destaca? Uma transformação completa da nossa rede de concessionárias. Nós mudamos muitos investidores, muitos concessionários, porque nós queríamos parceiros que, como a gente quisesse, por obsessão, o encantamento dos nossos clientes. E hoje temos uma rede totalmente que encarna a nova Peugeot que a gente está apresentando para o mercado. E a partir de agora estamos lançando um grande plano de expansão da rede de concessionárias. Nosso objetivo é dobrar o número de concessionárias daqui até 2022. Vamos falar agora de Bahia. Falando de Bahia, como é que você vê a rede de concessionárias hoje na Bahia, em Salvador? Hoje temos uma rede firme em Salvador, mas certamente a Bahia faz parte desse plano de expansão, sim. Falando de serviços agora, é muita convicção na qualidade de afirmar que clientes satisfeitos não pagam. Vocês dizem que são melhores pós-venda e serviços do mercado. Por que afirmar isso? Porque a gente precisava de um gancho, de impacto, para mostrar para todo e qualquer brasileiro do que nós somos capazes de fazer em termos de serviços de pós-vendas para o mercado nacional. Então, em conjunto com a nossa rede de concessionários, inicialmente, há dois anos atrás, desenvolvemos dez compromissos e lançamos o Peugeot Total Care. E agora estamos maduros para passar para uma nova fase e lançamos esse desafio. Se você não estiver satisfeito com o serviço, você não paga. É muita convicção mesmo. Produto 2008, especificamente, o que você destaca no carro? O 2008, ele coroa a nossa gama SUV, totalmente esteticamente em linha com o restante da nossa gama. É o nosso Mini 3008, que a gente tem muito orgulho de estar lançando no Brasil. A desvalorização acima da média passou a ser um mito. Os próprios concessionários garantem a recompra por um valor de 85% da tabela FIP. Para Ana Tereza, a parte mais difícil vem agora, acabar com o preconceito do consumidor brasileiro. Para a gente entender melhor que os nossos veículos não desvalorizam mais do que a concorrência, seja ele no BRF, seja ele no SUV, sejam eles no caso do 5008 e principalmente o 3008, sabendo que o carro do 3008 foi um carro que se valorizou na tabela FIP desde o seu lançamento. Então, quebrando todos os paradigmas e todos os mitos que possam pairar em torno desse tema da desvalorização dos carros da Peugeot. O Peugeot está aqui sobre os outros carros e no próximo slide vocês vão ver a valorização da tabela FIP no caso do 3008. Mas não foi só em termos de desvalorização o trabalho que foi realizado. A renovação completa da gama de produtos da Peugeot trouxe muito mais robustez e durabilidade para os nossos carros. Esse era um eixo fundamental. Com as modificações feitas no Peugeot 2008, a marca espera que suas vendas cresçam 30% este ano. Os carros são bons e os SUVs em especial são bem elogiados pelos especialistas.